As notícias da Aertes, edição de Vítor Molenas. Sejam bem-vindos, vamos para o desenvolvimento das notícias. É uma indicação de última hora, a Estrada Nacional 110, na União de Freguesias de Areias e Pias, o Conselho de Ferreira dos Êxeres está cortada à circulação rodoviária devido ao despisto de um pesado de mercadorias. Numa primeira abordagem do Comando Sobre Regional do Médio Tejo, a informação transmitida da redação da Aertes confirmou a ocorrência e adianta que a via está então condicionada, uma vez que a viatura terá derrubado um posto de eletricidade e os respectivos cabos caíram precisamente para a via em causa, obrigando agora à intervenção especializada para já conferir um ferido leve que deverá ser encaminhado para o hospital. Foi assinado nesta segunda-feira, 8 de abril, em tomar o Instrumento Territorial Integrado da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo para o próximo quadro comunitário. Trata-se da contratualização de um pacote financeiro com um fundo de mais de 121 milhões de euros destinados a um conjunto de investimentos e ações a executar dentro do período de Programação Comunitária Portugal 2030. A assinatura da contratualização foi assegurada pelo Presidente da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo e pela Presidenta da Autoridade de Gestão do Programa Operacional Regional de Centro 2030. Manuel Jorge Valamantes, o Presidente da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, começou por apresentar as diferentes áreas de financiamento deste novo instrumento que vai permitir desenvolver a estratégia integrada de desenvolvimento da região entre 2021 e 2027. Este acordo, que contratualiza o investimento territorial integrado do Médio Tejo, representa o início da materialização da nossa visão constante da estratégia integrada de desenvolvimento territorial da região do Médio Tejo para o período de 2021 e 2027, mas a mesma será também materializada através de outros instrumentos que complementarão, maximizarão a nossa visão estratégica para a região, como sejam o investimento territorial integrado do Oeste e Val do Tejo, investimento territorial integrado do Pinhal Interior, fundo de transição justa, o plano de recuperação e resiliência, entre outros. Os projetos de investimento executado dentro do período de Programação Comunitária Portugal 2030, e nomeadamente executado no âmbito deste contrato, pretendem fortalecer as bases do desenvolvimento da nossa região do Médio Tejo e a cooperação entre outros municípios, cidadãos e parceiros estratégicos. Este contrato, que esperamos e trabalhamos para que seja o primeiro de muitos, representa um compromisso firme do Médio Tejo com o desenvolvimento e crescimento económico, social, sustentável, equitativo e inclusivo, e irá traduzir-se no bem-estar de todos os que vivem e que poderão viver, num futuro próximo, visitar e investir e trabalhar no Médio Tejo. Depois da formalização da assinatura do novo pacto, Isabel de Macheno, na qualidade de Presidente da Autoridade de Gestão do Programa Operacional Regional do Centro, encerrou a sessão dando conta que o contrato estabelece a construção de uma relação de confiança daquela autoridade com a região. Este contrato que aqui hoje se assina, estes contratos que assinámos com as oito comunidades intermunicipais, têm dois sentidos, sobretudo dois sentidos. Em primeiro lugar, e aqui já foi referido também hoje, é um contrato de confiança. Esta palavra é realmente importante. É um contrato de confiança e é um contrato de convicção de que quem está mais próximo faz melhor do que quem está mais longe. E, portanto, primeiro, porque é que é um contrato de confiança? Porque ao longo dos anos fomos trabalhando com as nossas comunidades intermunicipais na preparação e no acompanhamento das execuções dos fundos comunitários. E ao acompanharmos, ao ultrapassarmos as dúvidas, os problemas, foi-se criando com as comunidades intermunicipais e com o seu corpo técnico um espírito de interajuda e de confiança que não se consegue de um dia para o outro. Foi uma construção, ao longo do tempo, e que nos leva a chegar ao dia de hoje e estarmos absolutamente tranquilos e seguros de que, ao assinarmos este contrato, ao entregarmos este pacote financeiro a esta comunidade intermunicipal, como o fizemos com as outras, estamos a fazê-lo com a convicção de que estas verbas serão melhor aproveitadas e melhor utilizadas, melhor executadas, outra palavra importante no centro desta organização, mas que serão melhor executadas, do que fôssemos nós, a autoridade de gestão, a controlar à distância e tendo que, naturalmente, tomar conta de uma multidão muito maior de projetos. Uma mulher de 46 anos foi detida pela Polícia de Segurança Pública da Nazaré por ter provocado um acidente rodoviário, acusando uma taxa de álcool no sangue cinco vezes superior à legal. O alerta foi dado pelas 2h45 de madrugada deste 7 de abril. Quatro viaturas que se encontravam estacionadas na via pública tinham sofrido danos materiais causados pelo veículo conduzido pela detida. Para além disso, também um sinal de trânsito foi danificado. Do mal o menos, não houve feridos a registar. A mulher foi então detida, tendo acusado uma taxa de álcool de 2,512 gramas por litro. Entretanto, as autoridades têm estado a contactar os proprietários dos veículos atingidos para avaliar os valores dos danos. Em comunicado, o Comando Estrital de Leiria da PSP reforça que a pronta intervenção da polícia impediu que a mulher continuasse a conduzir, prevenindo, desta forma, outros acidentes. O município da Ferreira do Zezer vai promover, entre os dias 19 e 28 de abril, o Festival Gastronómico do Lagostim e Peixe do Rio, Sabores do Zezer. Este ano, são 16 os espaços de restauração e pastelaria que participam na iniciativa, com receitas variadas, tendo por base os produtos endógenos mais característicos do Rio Zezer. A apresentação do evento realizou-se na Câmara de Ferreira do Zezer e contou também com um momento de degustação. O Presidente do Município, Bruno Gomes, começou por referir que o Festival pertence a ser um instrumento de promoção da gastronomia, do território e da qualidade da restauração do Conselho. Queremos muito que este festival sirva e seja um instrumento de promoção dessa mesma gastronomia, do nosso território e da qualidade da nossa restauração. Dar conta também que, em consonância com a mesma restauração, este ano alargamos este festival para dois fins de semana. Ele acontecerá entre 19 e 28 de abril e que coincidirá também com uma importante data que é a acumulação do dia 25 de abril e, neste caso, dos 50 anos. O que também, por isso, vem aqui trazer uma responsabilidade acrescida para o evento. Dar conta também, e isso é sempre algo que eu gosto de mencionar, que a restauração, pese embora nós tenhamos estes dois fins de semana, terá estes produtos também na sua emenda mais tempo. De todo modo, o município quer muito balizar aquilo que é o investimento e a promoção neste fim de semana. Uma das apostas do cartaz do Festival Gastronómico deste ano é a realização, durante os fins de semana, de atividades de show cooking, tendo por base o lacostim e o peixe de rio. Temos um show cooking que acontecerá no mercado semanal com a escola profissional de SICÓ. Temos também, depois no dia 21, um mercado de produtos locais com artesanato ao vivo, com uma playzone também e com um show cooking às 15h30. Nós faremos questão também de dar conta da nossa programação em detalhe. Este evento, o dia 21, será replicado também no domingo, no dia 28. E aquilo que mais quero também enaltecer é termos a possibilidade de experimentar algumas iguarias com estes show cooking, que inclusivamente terão connosco alguns munícipes, vão ter a oportunidade de se inscrever para dar conta das suas iguarias, das suas receitas, mas também a Universidade Sénior de Ferreira do Zezer. E é nesta simbiose que nós queremos muito provar imentas diferentes e sabemos que temos entre o Agostinho e o Peixe do Rio produtos que, como eu disse, têm uma qualidade de excelência, vivem em águas de excelência e para fazer com que as pessoas que nos visitam e também as ferreirenses tenham um conjunto de experiências gastronómicas que levarão Ferreira do Zezer muito longe. O município de Mação aprovou em recente reunião do Executivo Municipal subdelegar competências na área da saúde à ULS Médio Tencho que tinham sido atribuídas ao município por via da descentralização de competências do Estado para as autarquias Vasco Estrela, o presidente da Câmara de Mação, em declarações prestadas à ERTE, se considera mais útil e eficaz esta subdelegação de competências em áreas como a gestão pessoal e instalações, entre outras. O que é mais útil, mais prático e, esperemos nós, mais eficaz, esta subdelegação de competências que fizemos, com a mesma, o Conselho de Administração, o seu presidente, ou quem eu próprio lhe entender, fica com uma série de competências, por força da subdelegação de competências, foram atribuídas ao município e ao seu presidente, mas tendo em consideração a especificidade da matéria em causa e também o moindre que as mesmas podem ter, entendemos que faz mais sentido haver uma maior proximidade e serem geridas essas competências e efetivadas essas competências por quem efetivamente está mais perto da realidade, neste caso concreto do Centro de Saúde e das Extensões de Saúde, e mais perto dos profissionais de saúde. E, portanto, neste sentido, entendemos fazer esta delegação de competências que abarca uma série de aspectos, como a gestão pessoal, a gestão, digamos, das instalações, a gestão daquilo que é o aprovisionamento de algum tipo de bens, a manutenção de equipamentos, e, portanto, faz sentido que seja aqueles que diariamente estão no Centro de Saúde, nas Extensões de Saúde, o possam fazer. Nós, quer nesta área, quer na área da educação, que são muito particulares, digamos assim, temos tido uma política e uma postura de uma proximidade junto dessas entidades, mas que o distanciadamente que devemos ter, ou seja, estamos presentes para resolver o problema, mas não nos queremos imiscuir naquilo que é o dia-a-dia desses equipamentos e dos serviços que são prestados na área da educação, quer na área da saúde. Entendemos que assim devemos fazer para que as coisas possam decorrer da forma mais normal possível e não é a ingerência de outras entidades, para lá daquilo que é certamente necessário, aqui neste caso concreto, a Câmara Municipal de Nação, para que estes serviços que são extraordinariamente importantes para o público possam ser prestados com o maior eficácia possível. A Câmara, neste momento, temos um médico que está a trabalhar no Centro de Saúde de Nação, através do incentivo que a Câmara proporciona. Há algumas perspectivas de poder vir-nos a reforçar durante o mês de maio e junho o quadro pessoal em termos médicos, mas neste momento não posso adiantar nada mais porque não tenho ainda certezas absolutas sobre isso e, portanto, não queria estar a criar aqui faltas expectativas às pessoas, mas há alguma oportunidade que possa vir a surgir. Quanto ao mais, mantenho a minha preocupação cada vez mais reforçada, uma vez que, além deste médico que está ao brigo do nosso incentivo, a outra médica que aqui está, porque está a ser revisado há vários anos em Nação, já está em processo de apresentação e é normal que, mais dia, menos dia, possa abandonar o trabalho e, portanto, ficamos aqui numa situação de extrema gravidade, ainda mais, maior do que aquela que neste momento já existe. Esta médica tem mais de mil utentes no seu ficheiro e, portanto, são mais de mil utentes que ficarão sem médico de família, o que fará com que fiquemos outra vez com mais de 75 ou 80% da população do Conselho de Nação sem médico de família. A Escola Básica e Secundária Otávio Eduardo Ferreira, no Termagal, Conselho de Abrantes, voltou a abrir portas à comunidade escolar. Assim aconteceu nesta terça-feira, 2 de abril, depois de um período para a requalificação e modernização das instalações. O presidente da Câmara Municipal, Manuel Jorge Valamatos, referiu que esta intervenção fecha o ciclo de valorizações do Parque Escolar do Conselho de Abrantes e deu conta das razões que estiveram no atraso das obras numa requalificação que ultrapassou 1 milhão de euros. Foi uma candidatura que fizemos ao Portugal 2020. Foi uma obra que ultrapassou 1 milhão de euros de requalificação para, no fundo, concluir aquilo que é a valorização do nosso Parque Escolar. Como sabem, já neste enquadramento legislativo, conseguimos requalificar a escola de Alvega e para, no fundo, fechar este ciclo de requalificações do nosso Parque Escolar. Faltava esta tão urgente e importante intervenção na escola, sem mais esta do Termagal. Conseguimos reabrir a escola aos nossos alunos, à comunidade educativa, aos professores, a todos os agentes do processo educativo, aos auxiliares da ação educativa, naturalmente também, mas, sobretudo, aos alunos. Quero pedir desculpa pelo tempo que demorou, porque as obras também são assim, demoraram mais tempo do que estava previsto, porque também fomos fazendo um conjunto de coisas que também não estavam previstas inicialmente para deixar a escola o mais qualificada possível e também dizer que continuaremos agora atentos estas próximas três semanas, porque a obra não está totalmente fechada, há um dos pavilhões que continua ainda com intervenções e depois, do final das aulas, nas estruturas elétricas e outros mecanismos, continuarão a existir nas próximas três semanas algumas ações, mas nós queremos, creio que daqui a três semanas, sensivelmente, vamos voltar a reunir com a direcção da escola, com a junta de freguesia, com a associação de pais, para fazermos ponto de situação e perceber o que é que temos ainda de corrigir para o início do próximo ano letivo, sendo que temos duas intervenções, parece-nos importantes, uma delas é fazer ali um campo de relva sintética, de melhorar toda a estrutura desportiva de lazer e de recreio daquela escola, permitir que esse campo possa ficar disponível para a comunidade fora do tempo letivo, complementando ali o próprio programa desportivo municipal e também fazer alguns pisos em algumas salas que não foram permitidos fazer agora nesta intervenção, mas que depois faremos a seguir. Rádio Eltz, a primeira a informar. Encontram-se abertas até o próximo dia 19 de abril as candidaturas para a atribuição de espaços de venda na Festa Templária 2024. As mesmas deverão ser submetidas por correio registrado, com aviso de recepção, para o Posto de Turismo Municipal de Tomar, na Avenida Cândido Madureira, 2331 Tomar, ou por e-mail festatemplaria.cm-tomar.pt, ou presencialmente no Posto de Turismo. A posterior distribuição dos espaços e a sua respectiva localização será efetuada através de sorteio a realizar no dia 15 de maio, às 10 horas, no Posto de Turismo de Tomar. E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com Luís Moraes. Hoje venho ao vosso encontro lembrar a Batalha de Lali, na Flandes, França, travada a 9 de abril de 1918, que marca tragicamente a participação de Portugal na Primeira Guerra Mundial, 1914-1918, com uma ofensiva do exército alemão a derrotar as forças portuguesas, que desfalcadas muitas das suas chefias não se encontravam onde deviam estar, com os seus homens, e físico e moralmente desgotados, deviam ter sido rendidos nesse dia. Nesta batalha, que marcou a participação de Portugal, constituiu um dos maiores desastres militares portugueses desde a Batalha de Alcácer Kivil em 1578. Nesta batalha, a 2ª Divisão do Corpo Especionário Português foi completamente desbaratada, sacrificando-se nela muitas vidas entre os mortos, feridos e desapacidos e capturados como prisioneiros de guerra. No meio do caos, distinguiram-se vários homens anónimos na sua maior parte. Porém, o nome ficou para a história, um soldado de milhares. Seu verdadeiro nome, Aníbal Augusto Milhaes, viu-se sozinho na sua trincheira apenas com a sua arma. Com coragem, enfrentou sozinho as colunas de alemães que se atravessaram no seu caminho e que, em último caso, permitiu a retirada de vários soldados portugueses e ingleses para as posições defensivas da retaguarda. Regressado ao acampamento português, um comandante saudou-o, dizendo que ficaria para a história de Portugal como Tu és milhares, mas vales milhões. Foi o único soldado de raça português na Primeira Guerra Mundial a ser condecorado com o colar de ordem militar de Torre Espada, do valor, lealdade e mérito, e mais tarde, com decoração existente no país. E este feito valeu também um filme. Este dia foi escolhido para honrar, anualmente, até ao presente, todos aqueles que caíram por Portugal no conjunto de conflitos por nós vividos. A 10 de abril de 1921, foram conduzidos ao mosteiro da batalha e aqui sepultados, os corpos não identificados de dois soldados vindos da Flandes e de Moçambique, soldado desconhecido, celebrando-se neste dia, também o dia do antigo combatente. Num mundo em constante atrito, o sacrifício de alguns por um bem maior ainda continua a aportar muitos de nós. Vale a pena pensar nisto. E é tudo. Assim fechamos. Vamos então ficar por aqui. Fique bem. Fique com a Herdze. Estas e outras notícias em radioherdze.pt